Galera, já é mais de duas horas da tarde e até agora o Elton não apareceu em casa. Hoje ele vai levar uma bronca daquelas. Eu vou falar pra ele até que eu vou mandar ele embora. Pelo seguinte, galera, o horário dele é no máximo até uma e meia estar em casa pra gente sair pra gravar ou pra poder resolver as coisas das camisetas que vendeu durante a noite. E já é mais de duas horas da tarde e ele não apareceu em casa. Eu liguei mais de dez vezes pra ele, ele não atende o telefone. Ele deve estar dormindo até agora e eu tô indo na casa dele agora, vou dar uma bronca nele. Esse vídeo aqui vai ser dando uma bronca no Elton porque, cara, já é mais de duas horas da tarde. Onde já se viu, tá dormindo até esse horário? Não, não pode, cara. Até duas horas da tarde, cara, o cara tá dormindo e ele não responde, cara. Eu mandei mensagem, eu liguei mais de dez vezes, ele não me atende. Tô chegando na casa dele e a gente vai pegar ele na boca da botija, dormindo e vamos dar uma bronca no Elton. Galera, bora lá pra casa dele e vamos dar essa bronca nele. Galera, tamo chegando aqui na casa do Elton. E vamos ver. Parece que tá aberto ali, ó. Deixa eu ver que ele tá indo na casa agora. Vai dar uma bronca nele agora, vai ser agora. 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 Olha, parece que tá aberto ali, ele tá, filha da mãe. Olha, olha. Olha. Oxi. Ué, ué. Fogo, foco, foco. Que porra é essa? Fogo, foco. O quê? Socorro. O que aconteceu? Socorro, estive aqui. O quê? Estive aqui. Tem alguém aí, mano? Socorro. Tem alguém aí? Hã? Quarto. Quarto. O seu? O meu, meu, meu. Esse aqui? No seu? Tem quantos? Tem quantos? Três? Estão aqui? Hã? Não. Tem quantos? Isso! Tem quantos? Tenta aí Tem ninguém aqui não, caralho Tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não Me solta, me solta Me solta aqui Quem tava aqui, caralho Peraí Me solta Eu vou te soltar O que que aconteceu, véi? Solta o piso Calma, calma, deixa eu tirar esse negócio da cara Olha aqui pra mim O que que aconteceu? Me solta, me solta aqui, véi O que que aconteceu? Me solta daqui Eu vou te tirar Cara, o que que aconteceu, véi? Isso aqui é o rão do Marquinho, tia O que é o Marquinho? O que é o Marquinho? O que é o Marquinho, porra? Calma, eu só vou te machucar, véi Solta logo, véi Me tira daqui Eu vou fazer isso, caralho Ai, véi Tô aqui desde ontem, véi De madrugada Mentira De madrugada eu tô aqui Tá bom, sério? Ah, minha barriga Solta minhas mãos, véi Solta minhas mãos Cuidado, véi Você tá bem, cara? Calma Tô aqui desde madrugada, véi Malato Você não tá me zoando, não? Não, mano Pega água pra mim, Tiago Pega água 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 Seu celular aqui no chão, cara Desliguei um monte, véi Esse cara entrou aqui dentro de casa, Tiago Descara, véi Descara Calma, calma Depois que conta Alguém Alguém que vem desse saco aqui Não sei Até a hora que eu desmaí Ele estava aqui dentro de casa Véi, que negócio é esse, mano? Que negócio é esse que você tá assim? Que negócio de marquinho, cara? Ai, esse cara não precisa no banheiro Hã? Precisa no banheiro Ai O que esse cara tá fazendo, mano? Ué, que porra é essa, mano? Ai, Tiago Que marquinho, cara Que marquinho Cara do céu Mano, eu achei que ele tava me zoando Mas parece que não Não tem ninguém aqui Eu olhei pra ver se não tinha câmera Não tem porra nenhuma, cara Achei que ele tava me trolando, mas não O celular dele tá no chão O celular dele tá tudo pisado, cara Ai Ai, Tiago Tá mais calmo, véi? Hã? Não tem nada, homem Mano, que porra é essa, mano? Você não tá me zoando? Não, Tiago Você acha que ele tá zoando? Eu não sei, cara Eu tô procurando esse Tem câmera aqui Se tiver você me zoando Você vai ver, cara Eu não tô bem, não, véi Você tá desde Desde de noite aqui? De madrugada, véi Entrando aqui de madrugada A porta tava aberta Cara Já é mais de duas horas da tarde Eu fiquei esperando você Te liguei um monte Você não atendeu, cara Eu vim aqui Dá uma bronca Não sei, cara Te encontro dessa situação Minha moto tá ali fora Minha moto? Eu acho que tá Como eu ia levar minha moto Quem ia levar sua moto, cara? Sua moto tá aqui, cara Será que não tem ninguém por aqui não, velho? Porra, é essa, cara? Cara, vou te dar dez minutos pra você se acalmar Pra você me contar a história É essa, mano O que que tá acontecendo aqui, cara? Mano Eu tô com dor de cabeça De ver o ser daquele jeito ali, cara Eu achei que eles iam me matar, velho Eles quem? Você falou Tem três Você falou que tava gente no quarto, cara Fui ali, não tem ninguém Invadiram aqui, Thiago Ontem de madrugada Meu Deus do céu, cara Você tá falando sério isso? Foi coisa do Marquinhos, velho Foi coisa do Marquinhos Marquinhos? Que porra de Marquinhos que você tá falando, cara? Marquinhos é aquele cara lá Aquele do meu colega Eu conheci ele Eu não sei quem é Marquinhos não, caramba Tá louco? Você tá andando com gente errada, Wellington? Não, velho O meu colega dele Eu conheci ele direito Ele pediu um favor pra mim Eu fui ajudar ele, velho Que merda, cara Foi ajudar E ele veio aqui e fez isso com você, cara? Você foi ajudar seu amigo Seu amigo veio e fez isso com você? Cara, descansa aí Você vai me contar o que Que negócio é esse, cara? Eu quero saber isso aí Tudo certinho O que que você aprontou O que que tá acontecendo, velho Mano, se eu achar alguma câmera aqui Você tá ferrado, tá? Thiago, não é do lado Eu tô acreditando em você, cara Se eu achar alguma câmera aqui Você tá lascado Pelo que não tem, cara Pelo que não tem Pelo que não tem Isso é real? Isso é real? É verdade, Thiago Então senta aí Que agora você vai me contar Que história é essa Quem é esse Marquinhos? Eu tô acreditando em você Eu tô acreditando em você